A Bíblia A Bíblia A Bíblia Diz a Bíblia que Deus De uma forma intensa e sem restrição Amou tão profundamente Abriu mão até do seu maior bem Vai estar toda uma investação De amor Capazão De mudar a nossa perfeição Trazer a paz Para que aquele que o aceita Não vá morrer Mas que a vida eterna venha a herdar Se assim Não vá morrer Ou crer Mas que a vida eterna Não vá morrer Ou crer Mas que a vida eterna Não vá morrer Mas que a vida eterna Não vá morrer 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 Não vá morrer